E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra fazer um desafio. Acho que eu nunca, 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 ia ter esse toque de querer falar as coisas três vezes para dar ênfase. Nunca trouxe um desafio aqui no canal. Esse tipo de desafio tá bombando entre as youtubers gringas e ele quer dizer, traduzindo assim, make reversa. Seria uma make ao contrário. Ou seja, você vai fazer a maquiagem inteira que você faz, só que de trás pra frente. Eu até anotei a ordem que eu faço aqui, normalmente, pra gente conseguir manter de trás pra frente. Então, vou falar rapidinho o que eu faço. Eu aplico o Fix Plus, base, corretivo, pó, contorno, blush, sobrancelha, esfumo, iluminador, esfumado, ácido dos olhos, Fix Plus, iluminador, rímel e batom. E hoje, agora, a gente vai fazer de trás pra frente e vamos ver onde isso dá. A última coisa que eu aplico é o batom. Hoje eu vou aplicar o Marroni da Quintes Berenice. Gente, eu me acho super estranha só com batom. E minha mãe, eu aposto que é a mãe de vocês também, até vocês mesmas que estão me assistindo. E eu aposto que vocês saem só com batom, mas eu não consigo, gente. Eu prefiro sair sem o batom e sem nada de maquiagem do que sair só com batom. Agora, a penúltima coisa que eu passo é o rímel. Então, vamos lá aplicar o rímel. Vou aplicar o Sensational da Maybelline. Essa versão é a versão americana. E eu tenho aqui em casa a versão, gente, brasileira desse rímel aqui. Se vocês quiserem, é um comparativo. Se vocês acham que eu acho que é igual. Se vocês acham que eu acho que é igual. Ou que eu acho diferente entre os dois rímel, diga aí. E também, se você conhecer mais algum desafio super legal, deixa aqui nos comentários. Que se vocês gostarem desse tipo de vídeo, posso trazer mais. Esse rímel, gente, é muito, muito, muito legal. Muitas vezes, quando eu me maquio lá no Instagram, vocês perguntam, Marina, você não usa cílios postiços? Gente, eu só uso cílios postiços pra algum evento, assim, que eu queira me maquiar muito, pra casamento, alguma coisa assim muito importante. No dia a dia, eu nunca uso cílios postiços. Eu gosto de aplicar bastante camada de máscara de cílios e acho que pra mim já tá suficiente. Hoje eu vou aplicar aqui só dois, porque eu não sei pra que rumo que vai isso aqui, aí pra gente não se lascar. E você aproveita que você está aí no entretenimento, não tá fazendo nada, clica em gostei, que não custa nada. Se inscreve no canal, que a gente tá tendo vídeo todo santo dia, agora em gosto, até o dia 31, às 11 horas aqui no canal. E se você já tem as notificações ativadas, faça um favor pra mim, gente. Desmarca as notificações e ativa novamente. Porque tem muita gente não recebendo e o YouTube diz que isso pode solucionar o nosso problema. Agora aqui na minha lista, o próximo item que eu aplico é o iluminador. E aí eu vou seguir um truque que eu vi as gringas fazendo, optar por produtos líquidos, porque vai dar mais certo na hora que a gente aplicar a base, vocês vão ver. Esse iluminador aqui é o... Que merda, hein? Gente, eu pinguei uma gota e ela foi pro além, que eu não tô nem vendo onde ela caiu aqui. Mas, ó, esse é o taupe da Bruna Tavares, que é maravilhoso. E é uma dica você aplicar iluminador também por baixo da base, que também fica bonito. Vou aplicar mais, porque na hora que a gente aplicar a base, vai apagar ele, né? Ó, vou aplicar assim sem muito esfumar, porque eu acho que a base vai apagar bem ele. Vou até aplicar mais e ainda vou aplicar aqui no nariz, que hoje eu vim aqui trabalhar na ousadia. Agora eu faço os olhos. E aí eu começo esfumando e depois ilumino aqui no cantinho. hoje, como a gente vai fazer o contrário, vou começar o quê? Iluminando o cantinho. É difícil maquiar já com rímel, gente. Se fosse com cílio é pior ainda, é mais difícil ainda. Aqui não vai ficar tão bonito, por quê? Porque a gente não aplicou um corretivo. Essa área minha aqui é muito marrom. Marromé, marromenos. Agora eu vou pegar essa sombra avermelhada aqui, ó. E vou esfumar aqui. Eu acho que vou preencher minha pálpebra inteira, pra não dar pra ver o quê? Que tá bagaceira que eu tô sem o corretivo aqui, ou a base, né? Que é pra uniformizar esse tom da minha pálpebra, porque é escuro. Então eu vou pintar tudinho. Ai, gente, já pare o vídeo e fala, Marina, você vai dar merda. Ou não, se você é uma pessoa que tem esperança em mim, fala, essa make vai ficar maravilhosa. Eu quero ver qual vai ser mais comentado, se vai dar merda ou se vocês estão confiando em mim. Vou ter que confessar pra você que nem eu sei onde isso aqui vai dar. Até agora o que eu achei mais difícil foi esfumar já com rímel. E a gente não tem tanta precisão aqui, né? Mas deu pra disfarçar bem, ó, que eu não passei corretivo nem base aqui. Já consegui estragar o rímel ali. Vou concentrar a cor aqui, ó, pra ficar bem marrom dos dois lados. E eu tô fazendo nessa ordem porque normalmente eu faço primeiro a pele e depois eu faço os olhos. Agora eu vou ter que passar o gel na sobrancelha, porque primeiro eu preencho a sobrancelha, depois eu passo o gel. Aliás, eu amo esse aqui da Natura Faces, que ele é transparente. Então aqui hoje nós vamos passar o gel e depois preencher a sobrancelha. Ai, gente, tá horrível esse iluminador. Mas vou passar esse do aqui da Tracta. E esse aqui não vai dar tanto problema, não, porque... E não vai dar tanto problema. Não tem passado o gel antes. Acho que não faz tanta diferença, não. Só que fica mais durinho os pelinhos. Esse negócio ele seca e deixa os seus pelos no lugar. Então, assim, essa é uma dica. Se você tem os pelos meio rebeldes, o meu funciona. Só com esse produto aqui já fica tudo no lugar. Volta e meia, gente, eu tirava a foto. Tava com as sobrancelhas pra baixo, parecia que tava tudo torto. Porque elas bagunçavam. Então, assim, não abro mão de passar esse gel na sobrancelha. É, por enquanto tá engraçado, né, gente? Agora voltamos ao meu papel, que eu sou tão distraída. Se eu não tivesse escrita a ordem que eu ia fazer as coisas, ia sair tudo errado. Já esfumei, iluminei gel, sobrancelha. Agora o blush. E eu tenho um blush em creme aqui em casa, gente, que vai dar mais certo, que é o 4 da Vult. Só que eu acho muito difícil aplicar produtos em creme, sabe? E não ficar marcado. Então vamos lá. Nossa, gente, esse iluminador eu tinha esquecido. Ele seca. E depois que ele seca, uma bagaceira que eu tô fazendo, ele gruda mesmo, sabe? Eu achei que ia dar pra dar, tipo, uma esfumada nele na base. Eu tinha esquecido. Ele gruda mesmo. Vira a prova dada. Vamos lá. Vou passar aqui o blush. Esse blush é lindo, gente. É o 04 da Vult. Só que eu acho que eu vou ter que passar mais pra ele aparecer, né? Hum, na hora que eu esfumei, arrancou ali a base, ó. Como eu esfreguei o blush com força, acabou arrancando o iluminador daqui. Agora eu vou ter que arrancar do outro lado também, né? Porque o mais importante é que os dois lados fiquem iguais. Gente do céu. Estou ansiosa pra ver da onde vai dar isso aqui. Ó, agora vamos lá ao contorno. O contorno também é da Vult e é o 03. Vou passar o pincel. Esse pincel, gente, é maravilhoso. É da Ruby Rose e é o F79. Ó. Muita gente usa essa técnica, né? De passar o contorno antes. De passar o em pó, porque aí dura mais, né? Eu acho que eu tenho que passar mais forte pra aparecer por cima da base. Eu acho que eu dei uma exagerada aí, hein? Ah, vai. É mesmo? Vou passar aqui que eu também passo. Passar um pouquinho aqui no nariz. Coisa pouca. E eu também passo sempre aqui na testa, né? Acho que vocês já repararam que eu sempre passo aqui nessas duas laterais. Agora que ficou realmente ridículo, vamos ver qual é o próximo. O próximo é o pó, que eu acho que é o produto que pode me dar mais trabalho. Mas eu já vi vários maquiadores passando pó antes de passar a base. Aliás, dizem que é uma técnica interessante. O pó que eu vou usar é o da Renata, com a Arela. Renata Mais. E esse pó é incrível. E pó, normalmente eu só passo em alguns locais. Aqui, ó. Que agora não tá fazendo o menor sentido, que é pra selar o corretivo. E eu desço aqui um pouquinho no canto do nariz. Porque eu não tenho a pele oleosa, então assim, eu economizo no pó. Tá nem grudando na pele, gente, porque não tem nada pra grudar. Agora eu até esbranquiçou. Agora, o corretivo. O corretivo. Hoje eu tentei escolher produtos mais fluidos, mais finos, pra ver. Pra me dar uma roubada e uma ajudada. O corretivo que eu vou usar é o Age Rewind, da Maybelline. Que eu adoro. Mas não é um corretivo aonde, alta cobertura nem nada. E eu passo o corretivo assim, gente. Agora que vai começar a mostrar a bagaceira que eu fiz mesmo. Passo o corretivo assim. E espalho com a esponjinha úmida. O olho ficou bonito, porque ele já deu o recorte ali do olho, ó. Ai, Jesus. E passo a base. Hoje eu fui malandra e escolhi o quê? Essa base que eu amo, que é a Infallible, da L'Oreal. Que essa aqui é a Pro Glow. Por quê? Porque ela é mais leve, então ela vai deixar transparecer tudo isso aqui que eu fiz. Ela não vai criar aquele reboco. Vou até amarrar o cabelo aqui pra passar a base. Ela não vai criar aquele reboco e tampar tudo isso aqui que eu fiz. Entenderam a malandragem, né? Vamos lá. Vamos ver onde vai isso. Agora que são elas. Vou aplicar com a esponja. Em cima do corretivo e tudo. Porque eu passo o corretivo em cima da base, né? Ó, ainda deu pra ver o corretivo. Gente, acho que fiz uma boa escolha, hein? Tá dando pra ver o contorno, ó. E o iluminador também. O blush nem tanto, ó. Mas o contorno e o iluminador não desapareceram com essa base. Porque ela não é uma base de alta cobertura. Tô com medo de passar em cima da boca. E já passei ali. Já tá torta a boca. Gente, eu amo essa base. Só não tenho usado tanto porque o tom dela não é o certo pra mim. Eu comprei a 205. E a minha cor é a 204. Mas assim que eu viajar... Porque ela não vende aqui no Brasil, né? A L'Oreal não trouxe essa base. O que é uma pena. Porque é uma das melhores bases que eu já testei. Assim, pro meu estilo. Que eu gosto. E ela é uma base super barata. Ela é uma base de 30 reais. Gosto muito dessa base. Gente, tá ficando bonita a pele. Talvez seja o lance agora, todo dia eu fazer a make ao contrário. Parece que ficou mais bonito do que normalmente eu faço. Que o contorno nas outras coisas estão vindo de dentro. Aí ficou mais natural. Que descabelamento, né? Gente, amém. Desse lado aqui, ó. Apagou mais as coisas, ó. Mas aqui eu consigo ver o contorno. E pra finalizar, eu passo o Fix Plus. Porque é sempre a primeira e a última coisa que eu uso também. E eu olhando aqui agora, deixei passar, ó. Era pra ter passado o Fix Plus depois do iluminador. Mas não ia fazer muita diferença. Porque o Fix Plus, ele tá sempre hidratando. Aliás, é um produto que você pode ir usando no decorrer. Depois de passar a base, o corretivo e tudo mais. Ele vai dando aquela assentada interessante na make. Passar aqui o Fix Plus. E tá pronta a nossa make. Gente, não ficou horrível. Mas eu tinha que ter carregado mais. Mesmo essa base não sendo de alta cobertura. Ela tampou, ó. O meu blush, o contorno. O iluminador e o contorno eu ainda consigo ver aqui pessoalmente. Eu tô olhando no espelho. E você vê que tem um negócio lá de dentro vindo. Mas ficou fraco. Mas é isso, gente. Me diverti demais fazendo esse desafio. Desafio vocês o quê? Também estarem fazendo. E também deixar aqui nos comentários se vocês querem ver mais desafios por aqui. Vamos embora. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.